Capaz Capable Capaz Capable Capaz Capable Capaz Capable Sobre Sur Sobre Sur Sobre Sur Sobre Sur Acima O dessu de Acima O dessu de Acima O dessu de Acima O dessu de Aventura 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 Aventure Aventura 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 Aventure Recioso Per Recioso Per Recioso Per Recioso Per Aceita Se métro d'accord aceita. Permitir. 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 Já, déjà, já, déjà, já, déjà, já, déjà. Pedirem prestado, empruntei. Pedirem prestado, empruntei. Ambos, tous les deux. Ambos, tous les deux. Capaz, capable, sobre, sur. Acima, au dessus de. Aventure, aventure. Receita, se mettre d'accord. Permitir, permettre, permitir, permettre. Já, déjà, já, déjà. Pedirem prestado, empruntei. Pedirem prestado, empruntei. Ambos, tous les deux. Ambos, tous les deux. Além disso, également. Além disso, également. Além disso, également. Além disso, également. Entre, parmi. Entre, parmi. Entre, parmi. Anjo, 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 anjo. Bravo, fâché, bravo, fâché, bravo, fâché. Quoiquer, tout. Tout. Qualquer, tout. Qualquer, tout. Discutir. Discutir. Se disputer. Discutir. Se disputer. Discutir. Se disputer. Se disputer. Discutir. Discutir. Se disputer. Discutir. Se disputer. Autour Comparecer Assister Comparecer Assister Comparecer Assister Comparecer Assister Acordado Évaiê Acordado Évaiê Acordado Évê-lhe, acordado, évê-lhe, mau, mal, 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 além disso, Egalmo, além disso, Egalmo, entre, parmi, entre, parmi, anjo, 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 bravo, faché, bravo, faché, Qualquer, tu, qualquer, tu, discutir, se disputar, discutir, se disputar, por aí, autour, por aí, autour, comparecer, Assiste, comparecer, assiste, acordado, évê-lhe, acordado, évê-lhe, mau, mal, 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 Vésibol, bassebol, 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 basse Baño Une baignoire Loanheir Salle de bain Loanheir Salle de bain Loanheir Loanheir Salle de bain The praia Plage The praia Plage The praia Plage The praia Plage Por que? Parce que Por que? Parce que Por que? Parce que Por que? Parce que Tornar-se Devenir Turnar-se Devenir Turnar-se Devenir Turnar-se Devenir Etras Derrière Etras Derrière Etras Derrière Etras Derrière Acreditam Acreditam Croyer Acreditam Croyer Acreditam Croyer Acreditam Croyer A PARTENIR Ao Lavo A COTE DE 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 VESBOL BASEBOL VESBOL BASEBOL BANHO Une baignoire Baño Une baignoire Bañar Salle de bain Bañar Salle de bain De praia Plage De praia Plage Por que? Parce que Por que? Parce que Tornar-se Devenir Tornar-se Devenir Atrás Derrière Atrás Derrière Acreditam Croyer Acreditam Croyer Pertencer A PARTENIR Pertencer A PARTENIR Ao Lavo A COTE DE Ao Lavo A COTE DE Mulhares Meier Mulhares Meier Mulhares Mulhares Meier Mordida Mord Mordida 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 Mord Mordida Mord Contra Contra Amarbo Amé Amarbo Amé Amarbo Amé Amarbo Amé Quadra Bloc Quadra Bloc Quadra Bloc Quadra Bloc Sangue Du sang Sangue Du sang Sangue Du sang Sangue Du sang Guape Coup Guape Coup Guape Coup Guape Coup Quand On Vient Emoussé Quand On Vient Emoussé Quand On Vient Emoussé Contundiente Emoussé Outro Un autre Outro Un autre Outro Un autre Outro Un autre Public 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 Melhor Melhor Melhores Melhor Mordida Mordre Mordida Mordre Contra 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 Amarbo Amém Amarbo Amém Quadra Bloc Quadra Bloc Sangue Du sang Sangue Du sang Guape Coup Guape Coup Contundiente Émoussée Contundente Émoussée Outro Un autre Outro Un autre Public 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 Chate Ennuyeuse Chate Ennuyeuse Chate Ennuyeuse 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 Coi Cois 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 N'importe Cois 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 N'importe Cois De qualquer Forma En tout Cois De qualquer Forma De qualquer Forma En tout Cois Pedir Desculpas S'excuser Pedir Desculpas S'excuser Pedir Desculpas S'excuser Apreciar Aprecier Apreciar Aprecier Apreciar Aprecier Apreciar Aprecier Pausa Pus Pausa Pus Pausa Pus Pausa 只 sobre poses, brilhantes, 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 brilhantes. Trazer. Trazer Erro CUNES Erro CUNES Erro CUNES Erro CUNES Chato Ennuioso Chato Ennuioso Qualquer pessoa N'importe qui Qualquer pessoa N'importe qui Qualquer coisa N'importe quoi Qualquer coisa N'importe quoi De qualquer forma N'importe qui De qualquer forma N'importe qui Pedir desculpas S'excuser Pedir desculpas S'excuser Apreciar Aprecier Apreciar Aprecier Pausa Pause Pausa Pause Briant 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 Trazer Apporter Trazer Apporter Erro CUNES Erro CUNES Calma 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 Capitão Capitaine Capitão Capitaine Capitão Capitão Capitana Capitão Capitana Cuidado Se sucier Cuidado Se sucier Cuidado Se sucier Cuidado Se sucier Desenho animado 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 Chateau, Castelo, Chateau, Castelo, Chateau, Comouro, Celebré, Comouro, Celebré, Comouro, Celebré. Seco, siècle, século, 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 século. Barato, pascher, barato, pascher, barato, pascher, escolher, choisir, escolher, choisir, escolher, escolher. Choisir, calma, 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 capitão, capitene, capitão, capitene, cuidado, se sucier, cuidado, se sucier, desenho animado, Desenho animado, desenho animado, dinheiro, en espèce, dinheiro, en espèce, castelo, chateau, castelo, chateau, com um ouro, celebré, com um ouro, celebré. Seco, siècle, século, 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 barato, pascher, barato, pascher, escolher, choisir, escolher, choisir. Circum, cercle, 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 cercle. Cercle, classe, 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 classe. Classe Inteligente Intelligente Escolar Monté Escolar, monte. Costa, cuti, Costa, cuti, Costa, cuti, Costa, cuti, Costa, cuti. Cola. Cola Cola Gutar Collect Gutar Gutar Collect Faculty University Faculty Faculty University Faculty University Pente Penh 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 pente, 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 pente. confortável, 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 confortável. Circulo, cercle, circulo. Cercle Classe 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 Inteligente Intelligente 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 Escolar Monté Escolar Monté Costa Côté Costa Côté Cola 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 Coltar Collect 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 Faculdade Université Faculdade Université ente Penh 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 Confortável 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 quadrinho bande dessiné empresa entreprise empresa entreprise empresa entreprise empresa entreprise reclamar se plandre reclamar se plandre reclamar se plandre reclamar se plandre computador ordinator computador ordinator computador Ordinator Computador Ordinator Confundir Embroiei Confundir Embroiei Confundir Embroiei Confundir Embroiei Construir 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 Parabéns Felicitación Parabéns Felicitación Parabéns Felicitación Parabéns Felicitación Conter Conter Continuar Se disse Echec Se disse Echec Se disse Echec Se disse Echeque, chinês, chinua, chinês, chinua, chinês, chinua, chinês, chinua. Quadrinho, bom dessiné, quadrinho, bom dessiné. Empresa, entreprise, empresa, entreprise, reclamar, se plandre, reclamar, se plandre, computador, ordinatário, computador, ordinatário, confundir, embrulhei, confundir. Embroiei, construir, 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 construir. Parabéns, felicitação, parabéns, felicitação. Conter, contenir, conter, contenir. Cedrez, écheque, cedrez, écheque. Chinês, chinua, chinês, chinua. Continuar, continuar. Continuar, continue. Continuar, continue. Continuar, continue. Continuar, continue. Copar de Copie Copar de Copie Copar de Copie Borne Abuele Boele Boele Abuele Boele Abuele Caverna La Grotte Claramente Claremont Claramente Clermont Claramente Clermont Armário de roupa Placar Armário de roupa Placar Armário de roupa Armário de roupa Placar Corrigir Corregir Corrigir Corregir 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 Toss Lato Toss Lato Toss Lato Toss Lato Contagem Conte Contagem Conte Contagem Conte Contagem Conte Coel 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 Continuar Continuer Continuar Continuer Copiar de Copiar de Copiar Bola 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 Caverna La Grotte Caverna La Grotte Claramente Clermont Claramente Clermont Armário de roupa Placar Armário de roupa Placar Corrigir Correct Corrigir Correct Tosse Latou Tosse Latou Contagem Conte Contagem Conte Casal Couple Casal Couple Exceto Suf Exceto Suf Exceto Suf Exceto Suf Troca Echang Ai Toes Troca A Sand Croquille Croquille Cram Croquille Croquille Cram Croquille 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 ре, perigoso, dangereu. Perigoso, dangereu Sombrio, fonce Sombrio Fosse Sombrio Fosse Sombrio Fosse Morto 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 Grida Glicioso DICTIONARIO DIFERENTE DIFERENT 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 EXCETO SUF EXCETO SUF TROCA EXCHANGE TROCA EXCHANGE CRIO CREÉ 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 PERIGOUS DANGEREU PERIGOUS DANGEREU SOMBREU FONCÉ SOMBREU FONCÉ MORTO MORTE MORTO MORTE CRE CRE CREÉ CREÉ DELICIOSO DELICIEO 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 DIFICIEL 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 DIVIDIT Divisê, dividir, 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 durante, pendant, cedo, de bonheur, 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 ou, non plus, ou, non plus, ou, non plus, envergognhavam, embarrassés, envergognhavam, embarrassés, engenheiro, engenheir, 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 Engenheur. Engenheiro. Engenheur. O suficiente. AC. O suficiente. AC. O suficiente. AC. Entrar. Entrer. Entrar. Entrer. Entrar. Entrer. Entrer. Difícil. 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 Dividir. Diviser. Diviser. Desenhar. 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 Durante. Pendant. Durante. Pendant. Cedo. De bonheur. Cedo. De bonheur. Envergonhado. Embarrassé. Engenheiro. Engenheur. Engenheiro. Engenheur. Engenheur. O suficiente. Asse. O suficiente. Asse. Entrar. Entrer. Entrar. Entré. Entrada. Entré. Entrada Escapar 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 Até Meme Até Meme Até Meme Até Meme Sempre Dejá Sempre Dejá Sempre Dejá Sempre Dejá Excitar Exciter Excitar Exciter 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 Espero Atendre Espero Atendre Espero Atendre Espero Atendre Podria Porré Podria Podria Porré Podria Podria Porré Rechart Fissur Fissure Faixa de pedestre Croa Entrada 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 Escapar Escapar Echape Até Meme Até Meme Sempre Deja Excitar Exciter 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 Espero Atendre Espero Atendre Poderia Porrer Poderia Porrer Rechar Fissure Rechar Fissure Faixa de pedestre Passage clouté Faixa de pedestre Passage clouté C Relاغ Corá Corõe 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 Di winter Diariamente Encontro Rendez-vous amoureux Encontro Rendez-vous amoureux Encontro Rendez-vous amoureux Encontro Rendez-vous amoureux Oitavo Huitième Oitavo Huitième Oitavo Huitième Oitavo Huitième Diférence 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 Dinosauri 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 Tonte Etourdie Tonte Etourdie Tonte Etourdie Tonte Etourdie Desajon Envie Desajon Envie Desajon Envie Desajon Envie Poire Poussière Poire Poussière Peire Poire Poussière Poire Poire Poussière Poussière Cava Chaque przezhi,, ouvi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Onzième Diariamente Du cotidien Diariamente Du cotidien Encontro Rendez-vous amoureux Encontro Rendez-vous amoureux Oitavo Huitième Oitavo Huitième Diferença Diférence Diferença Diférence Dinossauro Dinosaure 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 Tonte Etourdie Tonte Etourdie Desajun Envie Desajun Envie Poeira Poussière Poeira Poussière Cava Chaque Cava Chaque Décima primeira Onzième Décima primeira Onzième Explicar Explicar Explique Explicar Explique Explicar Explique Explique Explicar Explicar Expressar. Express. Expressar. Express. Expressar. Express. Falha. Echeque. Falha. Echeque. Falha. Echeque. Falha. Echeque. Fémoso. Célèbro. Fémoso. Célèbro. Fémoso. Célèbro. Fémoso. Célèbro. Coupa. Faute. Fute, culpa, fute, culpa, fute, favor, favorize, favor, favorize, favor, favorize, Medum Ter Medum Ter Medum Ter Medum Ter Febre Fiebre Febre Fiebre Febre Fiebre Febre Fiebre, campo, chão, campo, chão, campo, chão, campo, chão. Preencher, remplir, explicar, explique, explicar, explique, expressar, express, express. Passar, express, falha, echeque, falha, echeque, famoso, celebre, famoso, celebre, culpa, fute, culpa, fute, favor. Favorize, favor, favorize, medo, por, medo, por, febre, fiebre, 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 campo, chão, campo, chão. Preencher, remplir, preencher, remplir, encontrar, trouver. Encontrar, encontrar, trouver. Encontrar, encontrar, trouver. Dedo, doi, doi, doi. Dedo, doi, doi. Dedo, doi. Primeiro, premier. Primeiro, premier. Primeiro, premier. Primeiro, premier. Primeiro, premier. Concertar. Repare, consertar. Repare, consertar. Repare, consertar. Repare, consertar. Repare, chão, soler. Chão, soler. Chão, soler. Chão, soler. Seg. Segue. Suivre. Segue. Suivre. Segue, suivre, estrangeiro-me, 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 esrangeiro-me, esquelso-me, esquelso-me, esquelso, oublie-e, esquelso, oublie-ei, esqueço, oublie-ei, esqueço, oublie-ei, esqueço, oublie-ei, esqueço, oublie-ei, Esqueço, oublie, esqueço, oublie, perdoar, pardone, perdoar, pardone, perdoar, pardone. Quarto, quatrième, quarto, quatrième, quarto, quatrième, encontrar, trouver, encontrar, trouver, dedo, doi, dedo, doi, primeiro, premier, primeiro, premier, consertar, reparer, consertar, reparer, chão, soler, chão, soler, segue, suive, segue, suive, estrangeiro-me, etranger, estrangeiro-me, etranger, esqueço, oublie, esqueço, oublie, perdoar, pardone, perdoar, pardone, perdoar, pardone, quarto, quatrième, quarto, quatrième, gagne, 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 g General Pegue Obtenir Pegue Obtenir Pegue Obtenir Pegue Obtenir Presente Cadu Presente Cadu Presente Cadu Presente Cadu Da Doni Da Doni Da Doni Da Doni Globo 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 Cola La Cola Cola La Cola Cola La Cola La Cola Objetivo Objectif, objetivo, objectif, 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 objectif. Voe, bien, voe, bien, voe, bien, grau, qualité, grau, qualité, grau. Ganho, 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 geral, general, geral, general, pegue, obtenir, pegue, obtenir, presente, cadeau, presente, cadeau, da, donne, da, donne, globo, 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 cola, la colle, cola, la colle. Objectivo, objectif, 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 boa, bien, boa, bien, grau, qualité, grau, qualité, graduat, diplome, graduat, diplome, grama, herbe, grama, herbe, grama, herbe. Grama Herba Moussioria Epilçorie Moussioria Epilçorie Moussioria Epilçorie Moussioria Epilçorie Crescer Croître Crescer Croître Crescer Croître Crescer Croître Guia Gui-de Guia Gui-de Guia Gui-de Guia Gui-de Academia Gym Academia Gym Academia Gym Academia Gym Moussioria Abe Abe Obe Enhant Abe Abe Alha Abe Manipule Lidar com Manipule Lidar com Manipule Colhaita Recolte Colhaita Recolte Colhaita Recolte Colhaita Recolte Graduado Diplome Grama Herbe Grama Herbe Moussioria Episori Moussioria Episori Crescer Croatre Crescer Croatre Guia Guida 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 Academia Gym Academia Gym Habitu Habitude Habitude Moitade Moitie 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 Lidar com Manipule Lidar com Manipule Guida 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 Amigáveis Frustrar Mais distante Martelo 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 Marto Lenço Mouchoir Lenço Mouchoir Lenço Mouchoir Lenço Mouchoir Odium N Odium N Odium N Odium N Ouvir Entendre Ouvir Entendre Ouvir Entendre Ouvir Entendre Céu Paradis Céu Paradis Céu Paradis Céu Paradis Pesado Lour Pesado Lour Pesado Lour Pesado Lour Favor Favorito Preferer Favorito Preferer Amigáveis Amical Amigáveis Amical Frustrar Frustrer Frustrar Frustrer Mais distante Plus loin Mais distante Plus loin Martelo Marto Martelo Marto Lenço Mouchoir Lenço Mouchoir Odium En Odium En Ouvir Entendre Ouvir Entendre Céu Paradis Céu Paradis Pesado Lour Pesado Lour Ocultar Caché Ocultar Caché Ocultar Caché Ocultar Caché Caminhava Rondonné Caminhava Rondonné Caminhava Rondonné Caminhava Rondonné História 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 L'Histoire História L'Histoire História L'Histoire Passatempo Lourdes Passatempo Lourdes Passatempo Lourdes Passatempo Lourdes Friado Vacances Friado Vacances Friado Vacances Friado Vacances Honesto Honeste 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 Honnete. Com fome. Fão. Com fome. Fão. Com fome. Com fome. Fão. Pressa. Soudé piche. Pressa. Soudé piche. Pressa. Se despecher Pressa Se despecher Machucar Blas-se Machucar Blas-se Machucar Blas-se Machucar Blas-se E se Si E se Si E se Si E se Si Occultar Caché Occultar Caché Caminhava Rondonné Caminhava Rondonné História L'histoire História L'histoire Passatempo Loisir Passatempo Loisir Friado Vacance Friado Vacance Honesto Honeste Honesto Honeste Honeste Conforme Fão Conforme Fão Pressa Se despecher Pressa Se despecher Machucar Blas-se Machucar Blas-se Hisser Si Hisser Si Introduzir Présenter Introduzir Présenter Introduzir Présenter Introduzir Présenter Ilha 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 Gilaia Gilaia Boots Poo Boots Poo Poo Boots Pu trabalho, emploi, trabalho, emploi, trabalho, emploi, trabalho, emploi. juntos, joindre, juntos, joindre, juntos, joindre, somente, juste, somente, juste, somente, Juste, somente, juste, manter, garder, manter, garder, manter, garder, manter, garder, D. Criança. Enfant. Criança. Enfant. Criança. Enfant. Criança. Enfant. Cozinha. Cuisine. Cozinha. Cuisine. Cozinha. 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 Introduzir. Presenter. Introduzir. Presenter. Ilha. 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 Geleia. Confitio. Geleia. Confitio. Pote. Pô. Pote. Pô. Trabalho. Emploi. Trabalho. Emploi. Juntes. Joandre. Juntes. Joandre. Somente. Juste. Somente. Juste. Manter. Garder. Manter. Garder. Criança. Enfant. Criança. Enfant. Cuisine. 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 Criança. Tinha. 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 Conhecer, savoir, conhecer, savoir, lago, lac, lago, lac, lago, lac, lago, lac, língua, la langue, lingua, la langue, lingua, la langue, lavanderia, blanchisserie, lavanderia, blanchisserie, lavanderia, blanchisserie, preguiçoso, parecer, preguiçoso, parecer, preguiçoso, parecer, emprestar, prete, emprestar, prete, emprestar, prete, deixei, laissé, deixei, 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 limites, 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 Linha Gatinho Jatão Gatinho Jatão Conhecer Savoir Conhecer Savoir Lago Lac Lago Lac Língua La langue Língua La langue Lavandria Blanchisserie Lavandria Blanchisserie Preguiçoso Pareceu Preguiçoso Pareceu Emprestar Prêté Emprestar Prêté Deixei Laissez Deixei Laissez Limite 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 Linha 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 Osso Écoute, osso, écoute, osso, écoute, trancar. Fermer a clé, trancar, fermer a clé, trancar, fermer a clé, dor de cabeça, mal de tete, dor de cabeça, mal de tete, dor de cabeça, mal de tete, helicóptero, 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 abraço, etrante, Abraço. Etreinte. Abraço. Etreinte. Abraço. Etreinte. Ignorar. Ignoré. Ignorar. Ignoré. Ignorar. Ignoré. 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 Dentro, à l'interieur, dentro, à l'interieur, dentro, à l'interieur. Intéressante, intéressant, détar, allongé, détar, allongé, détar, allongé, détar. Allongé, vida, la vie, vida, la vie, vida, la vie, osso, écoute, osso, écoute. Trancar, fermé à clé, trancar, fermé à clé, dor de cabeça, mal de tête, dor de cabeça, mal de tête. Helicóptero, 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 abraço, etrante. Abraço, etrante. Ignorar, ignorer, ignorar, ignorer. Dentro, à l'interieur, dentro, à l'interieur. Interessante, 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 intéressant. Deitar, allongé, deitar, allongé. Vida, la vie, vida, la vie. Solitaire, solitaire. Solitaire, solitaire. Solitaire, solitaire. Solitaire, por sorte. Chanceux, por sorte. Chanceux, por sorte. Chanceux, por sorte. Chanceux, louco. Furieux, louco. Furieux, louco. Furieux, louco. Furieux. Manera. 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 Mars Um mercado Marcher Um mercado Marcher Um mercado Marcher Um mercado Marcher Casar Marier Casar Marier Casar Marier Casar Marier Maio Peu Maio Peu Maio Peu Maio Peu Significar Signifier Significar Signifier Significar Signifier Significar Signifier Remedium Medicaments Remedium Medicament Remedio Medicament Remedio Medicament Solitário Solitaire 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 Por Sorte Chanceu Por Sorte Chanceu Louco Furieux Louco Furieux Manera Manj Maneira. Manier. Março. 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 Mercado. Marché. Mercado. Marché. Casar. Marier. Casar. Marier. Maio. Peu. Maio. Peu. Significar. Signifier. Significar. Signifier. Remédio. Medicament. Remédio. Medicament. Maio. Milieu. Maio. Milieu. Maio. Milieu. Maio. Milieu. Ment. Esprit. Ment. Esprit. Ment. Esprit. Ment. Esprit. Signorita. Manque. Manque. Senorita. Manque. Senorita. Manque. Movimento. Movement. Movimiento. Movimiento. Movimento. 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 Muvir. Boustua. Muvir. Boustua. mover bouge-toi filme 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 museu 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 deve dois deve dois 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 unha cru unha clou unha clou unha clou precisar avoir besoin precisar avoir besoin precisar avoir besoin precisar avoir besoin maio maio milieu maio milieu mentz esprit mentz esprit senorita manqué senorita manqué movimento 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 movement movement mover bouge-toi mover bouge-toi film 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 Museu, 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 Devo, Dois, Devo, Dois, Unha, Clou, Unha, Clou, Precisar, Avoir Besoin, Precisar, Avoir Besoin, Vizinho, Voisin, 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 Nervoso, Nerveu, Nervoso, Nerveu, Nervoso, Nerveu, Nervoso, Nerveu, Nunca, Jamais, Nunca, Jamais, Nunca, Jamais, Jornal, 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 Lugal, Agréable, Lugal, Agréable, Lugal, Lugal, agréable, lugal, agréable, mingai, personne, mingai, personne, mingai, personne, mingai, personne, out, bruyamment, out, bruyamment, out, bruyamment, out, bruyamment, aviso prévio, remarqué, aviso prévio, remarqué, aviso prévio, remarqué, aviso prévio, remarqué, Océano Olhume Petróle Olhume Petróle Olhume Petróle Olhume Petróle Vizinho Voisin Vizinho Voisin Nervoso Nerveu Nervoso Nerveu Nunca Jamais Nunca Jamais Jornal 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 Legal Agréable Legal Agréable Ninguém Personne Ninguém Personne Alto Brilhament Alto Brilhament Avise Prévio Remarqué Avise Prévio Remarqué Océano Acéan Océano Acéan Olhume Olhume Petróle Olhume Petróle Me vês Une fois que 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 Magnético Émo Magnético Émo Magnético Émo Magnético Émo Partida Rencontre Partida Rencontre Partida Rencontre Partida Rencontre É medida Mejur É medida Mejur É medida Mejur É medida Mejur Moderno Modern 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 M.U.I.A. Plus M.U.I.A. Plus M.U.I.A. Plus M.U.I.A. Plus Arrumado Soanier Arrumado Soanier Arrumado Arrumado Soanier Perulhento Bruhão Perulhento Bruhão Perulhento Bruhão Parulhento, brilhão, nada, ria, nada, ria, nada, ria, nada, ria, frequentemente, suvão, frequentemente, suvão. Uma vez, 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 magnético, é mão, magnético, é mão, partida, rencontre, partida. Rencontre, medida, mesura, medida, mesura. Moderno, moderne, moderno, moderne. É meio e a, plus, é meio e a, plus, arrumado, soñé, arrumado, soñé. Parulhento, brilhão, parulhento, brilhão, nada, ria, nada, ria, frequentemente, suvão. Frequentemente, souvão, só, salmão, só, salmão, só, salmão. Ordem, ordem, ordre, ordem, 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 ordem. Proprio, possédez. Proprio Possédê Proprio Possédê Proprio Possédê Dor Douleur Dor Douleur Dor Douleur Dor Douleur Par Per, par, 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 par. Palácio, palé, palácio, palé, palácio, palé. País, verão, país, verão, país, verão, país, verão. Passar, passi, 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 passi. Passi, 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 pê, passi, pê. Paz, pê, perfeito, par, fê, perfeito, par, fê, perfeito, par, fê. Só, seulement, só, seulement. Ordem, ordre, ordem, ordre. Proprio, possede, próprio, possede, dor, douleur, dor, douleur. Par, 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 palácio, palé, palácio, palé. País, verão, país, verão, passar, passi, passar, passar, passi. Paz, pê, paz, pê, perfeito, par, fê, perfeito, par, fê. Pês, pê, paz, pê, paz, pê, paz, pê, paz, pê, paz, paz. Peça Pies Piloto Pilote Piloto Pilote Piloto Pilote Piloto Pilote Placa Asset Placa Asset Placa Asset Placa Asset Puema 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 Batata Atat Batata 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 Prática Entraîne Pratica Entraîne Pratica Entraîne Pratica Entraîne Tere Pratica 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 Tri Premium Tri Premium Tri Puxar Tirar Puxar Tirar Puxar Tirar Puxar Tirar Scenário Imagem Peça Pies Peça Pies Piloto Pilote 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 Placa Asset Placa Asset Poema 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 Batata 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 Prática Entraîne-toi Prática Entraîne-toi Corporate Preferir Preferries Preferir Preferis Premio Pri Pri puxar, tire, puxar, tire, aluno, eleve, aluno, eleve, aluno, eleve, aluno, eleve, empurrar, puxar, empurrar, puxar, empurrar, puxar, trimestre, 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 trimestre Rapido, 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 rapido. Bastantes. Bastantes. Corrida. Curso. Corrida. Curso. Corrida. Curso. Corrida. Curso. Levantar. Elever. Levantar. Elever. Levantar. Elever. Levantar. Elever. Ler. 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 Levantar. 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 Reparar, reparación, reparar, reparación, reparar, reparación, aluno, eleve, aluno, eleve, empurrar, puse, empurrar, puse, trimestre, 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 rápido, 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 bastante, ac, bastante, ac, corrida, curso, corrida, curso, levantar, eleve, levantar, eleve, ler, 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 recusar, refuser, recusar, refuser, reparar, reparación, reparar, reparación, respeito, le respet, respeito, le respet, respeito, le respet, oposto, contraire, oposto, contraire, oposto, contraire, oposto, contraire, lado fora, al exterior, lado fora, al exterior, lado fora, al exterior, lado fora, al exterior, pensado, 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 pens Cacauete Descasca Pele Descasca Pele Descasca Pele Descasca Pele Pessoa La persona Pessoa La persona Pessoa La persona Pessoa La persona Por favor S'il vous plaît 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 Lagoa Etang Lagoa Etang Lagoa Etang Lagoa Etang Agência dos Correios Bureau de Poste 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 Respeito Le Respeit Le Respeit Respeito Le Respeit Oposto Contraire Oposto Contraire Lagoa Poste Ao exteriver Lago do fora Ao exteriver Paçado Passo 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 Pelé Pessoa La personne Pessoa La personne Por favor S'il vous plaît Por favor S'il vous plaît Lagoa Etang Lagoa Etang Agência dos Correios Bureau de Poste Agência dos Correios Bureau de Poste Privado Privé 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 Rapidamente Rapidement 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 Restaurar Restaurer 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 Retorna. Rico. Riche. Rico. Riche. Rico. Riche. Rico. Riche. 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 Vista. Rolo. Vista. Rolo. Vista. Rolo. Rulo Rosa Rose Rose Ros Rosa Ros Grossheiro Grossier 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 Vela Voile Vela Voile Vela Voile Vela Voile Privado Privé 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 Rapidamente Rapidement Rapidamente Rapidement Restaurar Restaurer Restaurar Restaurer Retorna Revenir Retorna Revenir Rico Rich Rico Rich Rocha 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 Vista Rulo Vista Rulo Rosa Rose Rosa Grosse Grosseiro Grosseiro Grossier Vela Voile Vela Voile Solgave Sal Sal Sala Saga Sale Sa Gave Sale Saga Rheine Le Sable Rheine Le Sable Rheine Rheine Le Sable Salve, enregistre, salve, enregistre, salve, enregistre. Cronograma, program, cussar, arranhão, arrayur. Cussar, arranhão, arrayur. Segundo, segonde, segundo, segonde, segundo, segonde, segundo, segonde. Peresse, semblé, peresse, semblé, peresse, semblé. Peresse, semblé, phrase, 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 servir, 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 servir. Servir, 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 servir. Servir, de várias, nombroso. Números, de várias. Números, de várias. Números. Salve, 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 enregistre, salve, enregistre. Cronograma, cronograma, program, cronograma, program. Cussar, arranhão, arrayur. Cussar, arranhão, arrayur. Segundo, 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 segundo. Parece? Sembler. Parece? Sembler. Frase. 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 Servir. 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 De várias. Nombreus. De várias. Nombreus. Lève. Dois. Lève. Dois. Lève. Dois. Forme. 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 Forma Compartilhar Partagir Estante Etager Stent Etager Stent Etager Stent Etager Brilho Eclat Brilho Eclat Brilho Eclat Brilho Eclat Tiro Tir Tiru 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 Vasu Cur Vasu Cur Vasu Cur Vasu Cur Gritar Crie Gritar Crie Gritar Crie Gritar Crie Suposição Spectacle Tímido 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 Compartilhar Partager Compartilhar Partager Estante Etager Estante Etager Brilho Éclat Brilho Éclat Tiro Tire Tiro Tire Vacho Cur Vacho Cur Gritar Crie Gritar Crie Suposição Spectacle Suposição Spectacle Tímido 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 Silencioso Silencieux Silencioso Silencieux Silencioso Silencieux Silencioso Silencieux Puisque, veria, puisque, senor, monsieur, senor, monsieur, senor, monsieur, senor, monsieur. Sentar, assuar, sentar, assuar, sentar, assuar, sexto, sixième, sexto, sixième, sexto, sixième, sexto, sixième, sexto. 6M Tamanho Té Tamanho Té Tamanho Té Tamanho Té Flar Souté Flar Souté Flar Sauté Flar Sauté Dormir 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 Soif Lisse Soif Lisse Suave Lisse Suave Lisse Spirar Eterniment Spirar Eterniment Spirar Eterniment Spirar Eterniment Silencioso Silencioso Silencieux Silencioso Silencieux Silencieux Verdiá Puysque Verdiá Puysque Monsieur Senyor Senyor Monsieur Senyor Sentar Assoar Sentar Assoar Seis tu Sisiem Seis tu Sisiem Tamanho. Tai. Tamanho. Tai. Flar. Sauter. Flar. Sauter. Dormir. 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 Suave. Lisse. Suave. Lisse. Espirar. Eternimão. Espirar. Eternimão. Assim. Alor. Assim. Alor. Assim. Alor. Assim. Alor. Sol. Soler. Sol. Soler. Sol. Soler. Sol. Soler. nee. Rad. ��ها. Roze. Ros. 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 SACO VENDA VENDA Vente, 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 assustado, e freie, assustado, e freie, assustado, e freie, assustado, e freie. Sétimo 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 Alguma coisa Quelque chose Alguma coisa Quelque chose Alguma coisa Quelque chose Alguma coisa, quelque chose, algum lugar, quelque part, em breve, bientôt, em breve, bientôt, em breve, bientôt, em breve, bientôt, assim, alors, sol, solet, solet, rose, rugueux, sac, 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 venda, vente, vente, assustado, effrayé, assustado, effrayé, 7º, 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 alguma coisa, quelque chose, alguma coisa, quelque chose, algum lugar, quelque part, algum lugar, quelque part, em breve, bientôt, em breve, bientôt, azidar, ácide, asidar, ácide, asidar, ácide, ACID ESPAÇO ESPAÇO LOBO LU LOBO Dou Lobo Lou 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 Discurso Discur Discurso Discur Discurso Discur Discurso Discur Gastar Dépenser Gastar Dépenser Gastar Dépenser Gastar Dépenser Aranha 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 Spalhar Propagê Spalhar Propagê Spalhar Propagê Spalhar Propagê Ficar de pé Supporter Ficar de pé Supporter Ficar de pé Supporter Ficar de pé Supporter De grau Étape De grau Étape De grau Étape De grau Étape Ainda Encore Ainda Encore Ainda Encore Ainda Encore Azidar Ácide Azidar Ácide Espaço 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 Lobo Lu Lobo Lu Discurso 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 Gastar Depenser Gastar Depenser Aranha Aranhe Aranha Aranha Espalhar 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 Propager Propager Ficar de pé Suporter Ficar de pé Suporter De grau De grau Etape De grau De grau Etape Ainda Ainda Encore Ainda 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 Encore Estranho Estranho étrange, estranho Étrange Estranho Étrange Estranho Étrange Gréve La greve Gréve La greve Gréve La greve Gréve La greve Estúpido Sípid Chtupido Steepido Chtupido Dusty Chtupido Stupido TAL DEL TAL DEL TAL DEL TAL DEL Ensoleilhe Fornecem La forniture Fornecem La forniture Fornecem La forniture Fornecem La forniture D'os Sucre D'os Sucre D'os Sucre D'os Sucre Balanço Balançoir Balanço Balançoir Balanço 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 Leva Prende Leva Prende Leva Prende Leva Prende Gosto Goh Gosto Goh Gosto Goh Gosto Goh Estrano 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 Estúpido. Tal. Tel. Tal. Tel. Ensoleil. 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 Fornecem. La forniture. Fornecem. La forniture. Doce. Sucre. Doce. Sucre. Balanço. Balançoar. Balanço. Balançoar. Leva. Prendre. Leva. Prendre. Gosto. Go. Gosto. Go. Taxi. 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 Ensinar. Aprendre. Ensinar. Aprendre. Ensinar. Ensinar. Aprendre. Ensinar. Aprendre. Contar. Dire. Contar. Dire. Contar. Dire. Duc. 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 Que. Duc. 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 Teatro, 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 lábra-o, vou ler, lábra-o, vou ler, lábra-o, vou ler, pensar, pense, pensar, pense. Pensar, pense, pensar, pense, isto, se, isto, se, isto, se, apesar, bien que, apesar, bem que, apesar, bem que, apesar, bem que, através, 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 táxi, 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 ensinar, aprender, ensinar, aprender, contar, dir, contar, dir, do que, que, do que, que, teatro, 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 ladra-o, volar, ladra-o, volar, pensar, pense, pensar, pense, isto, se, isto, se, apesar, bem que, apesar, bem que, através, a través, a través, a través, a través, dor de estómago, muda estómago, dor de estómago, muda estómago, muda estómago, muda estómago, lançar, jeti, lançar, jeti, gravata, attachi, gravata, attachi, gravata. attaché, gravata, attaché, muito pequeno, minuscule, muito pequeno, minuscule, muito pequeno, muito pequeno, minuscule, cansado, fatigué, cansado, fatigué, cansado, fatigué, juntos, ensemble, juntos, ensemble, juntos, 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 ensemble, juntos, ensemble, sujeit, assujetir, sujeit, assujetir, sujeit, assujetir, varrer-se, balayage, varrer-se, balayage, varrer-se, balayage, lágrima, deschiré, lágrima, deschiré, lágrima, deschiré, lágrima, deschiré, hertz, celti, hertz, celti, hertz, celti, dor de estômago, mudo estomac, dor de estômago, mudo estomac, lançar, jeter, lançar, jeter, gravata, attaché, gravata, attaché, gravata, attaché, muito pequeno, minuscule, muito pequeno, minuscule, cansado, fatigué, cansado, fatigué, cansado, fatigué, juntos, juntos, ensemble, ensemble, sujeito, assujetir, sujeito, assujetir, varrer-se, balayage, varrer-se, balayage, lágrima, deschiré, lágrima, deschiré, hertz, celti, hertz, celti, também, ou si, também, ou si, também, ou si, cidav, ville, cidav, ville, cidav, ville, cidav, ville, Tradicionel Viagem Tesouro Problema Dificulte Confiar em Confiança Confiar em Confiança Confiar em Confiança Confiar em Confiance Duas vezes De foi Duas vezes De foi Duas vezes De foi Duas vezes De foi Guarda-chuva Parapluí Guarda-chuva Parapluí Guarda-chuva Parapluí Guarda-chuva Parapluí Compreendo 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 Também Aussi Também Aussi Cidade Ville Cidade Ville Tradicional 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 Viagem Voyage Viagem Voyage Tesouro Tresor Tesouro Tresor Problema Dificulté Problema Dificulté Confiar em Confiance Confiar Confiance Confiance Duas vezes De foi Duas vezes De foi Guarda-chuva 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 Parapluí Compreendo 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 Universidad 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 Util útil, valioso, de valor, valioso, de valor, valioso, de valor, valioso, de valor, vários, divers, 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 vaste, 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 vast Dentes, le dentifrice, pasta de dentes, le dentifrice, pasta de dentes, le dentifrice. Visão, vue, visão, vue, visão, vue, visão, vue. Esperar, attendre, parede, mur, parede, mur, parede, mur, parede, mur, parede, mur, parede. Universidade, 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 universidade. Shut up, derranger, shut up, derranger. Util, útil, 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 útil. Valioso, de valor. Valioso, de valor. Vários, divers. Vários, divers. Grande, vaste. Grande, vaste. Pasta de dentes, le dentifrice, pasta de dentes, le dentifrice. Visão, vue, visão, vue, esperar, attendre, esperar, attendre, parede, mur, parede, mur, quer, vouloir, quer. Vouloir. Vouloir. Quer. Vouloir. Nos. Nu. Nos. Nu. Nos. Nu. Nós. Nu. Vestem, portem, que, qual, que, qual, que, qual, qual, que, qual, 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 qual Qual Lequel Qual Lequel Porquê 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 Vai Volontê Vai Volontê Vai Volontê Vai Volontê Sae Sans pour autant Sae Sans pour autant Sae Sans pour autant Sae Sans pour autant Meraville Merveille 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 Quer Quer, vouloir, nós, 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 vestem, portem, vestem, portem, que, qua, que, qua. Onze, ou, onze, ou, qual, lequel, qual, lequel, pour qui, pourquoi, pour qui, pourquoi, vai, volonté, vai. Volonté, sem, sans, pour autant, sem, sans, pour autant, merveille, 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 merveille.